Sorriso E meios prantos Chorar ao me ver sorrir Andar mesmo sem passos E sonhar antes de dormir Pensamentos Me leve até a liberdade Se esqueça de mim E saia por Entre essas grades E quase entre o céu e o mar Sinto o quanto vai O calor do sol E o brilho do mar Lembrar dos tempos raros Falar com quem quer te ouvir Pensar que é passageiro Mas Rumar uma ducha com as crianças No quintal Jogar um futebol Embaixo do temporal Liberdade Cadê você onde cê tá? Mandei minha vontade de viver te procurar Já tô sentindo falta daquela fogueira à noite Só no celular Dou vinho pra tomar Ver duas pipas no fio Ó que louco Como eu era feliz com tão pouco O céu O céu e ver as nuvens mudar de lugar São riquezas que dinheiro nenhum vai comprar Queriam naico Sonato mas gato Mas hoje eu só quero ver a rua E as estrelas Pensamento Vai lá Pise nas águas do mar Me traga a liberdade Que eu te mandei buscar Lembrar Lembrar dos tempos raros Falar com quem quer te ouvir Pensar que é passageiro Saber que tudo chega ao fim Saber que tudo chega ao fim Pensamentos Me leve até a liberdade Se esqueça de mim E saia por entre essas grades E passe entre o céu e o mar Sinto o quanto vale O calor do sol E o trilho do mar O calor do sol O calor do sol E a liberdade A liberdade Obrigado.